Ah, quanta emoção! Ouvir os batimentos cardíacos do bebê pela primeira vez é um dos momentos mais emocionantes depois da descoberta da gravidez e faz parte do pré-natal de qualquer gestante. Com medo do novo coronavírus, muitas gestantes deixaram de lado essas consultas e acabaram comprometendo o pré-natal. O pré-natal é muito importante porque não existe gestação sem risco, existe a de baixo e alto risco. E só analisando, vendo os exames, examinando a paciente é que você pode nortear o seu cuidado com elas e ter o melhor prognóstico possível para essa gestação. O pré-natal é obrigatório para qualquer gestante. O afastamento do trabalho presencial só é indicado para aquelas que apresentam alguma complicação ou risco com doenças pré-existentes, por exemplo. A Heloísa está afastada do serviço há quatro meses. Ela é assistente administrativo em um escritório de contabilidade. Com a decisão do chefe, resolveu ir para o interior, em São Luís dos Montes Belos. Eu só saio para ir em consulta médica, também tomo toda a precaução do mundo, todos os protocolos de segurança, não recebo visita na minha casa, uso máscara, né, sempre. E higienizo tudo, higienizo a mão, tudo que chega da rua a gente higieniza. As mudanças na rotina das gestantes vão além de medo de consultas em unidades de saúde e afastamento do trabalho. A pandemia alterou a maneira de celebrar. O chá de bebê da Cristiane, por exemplo, se transformou numa chá reata. As pessoas deixavam as fraldas e iam embora. Nada de beijos ou abraços. Foi bem emocionante. Não é a mesma coisa, né, porque você não confraterniza, não abraça, não tem aquele contato, mas foi lindo. Lidar com as mudanças impostas pela pandemia ajuda a trabalhar a ansiedade. Segundo essa psicóloga, as futuras mamães devem se preparar para cada momento da gestação, seja ele como for. E a gente pensar isso assim, qual é o formato que a gente pode viver hoje para que a nossa gravidez seja feliz, para que a chegada do bebê não perca o brilho, não dá para estar todo mundo lá, mas é um bebê chegando e está chegando para todo mundo, independente se a gente vai poder estar ali de forma presencial ou não. É abraçar mesmo o momento e não deixar perder o brilho aí do seu momento de chegada de encontrar com o seu filhinho. E foi procurando o melhor meio que a Juliana comemorou cada momento. Ela engravidou no final de fevereiro, quando o Brasil registrou o primeiro caso de Covid no país. Por trabalhar numa UTI neonatal, foi afastada. E desde então começou a pensar em cada detalhe das celebrações que viriam pela frente. Desde o início das minhas consultas, eu montei uma lista de transmissão no meu WhatsApp familiar e mandava tudo o que tinha de informação dela para os meus familiares, para manter todo mundo informado. Porque eu fazia muita questão das pessoas participarem desse processo gestacional meu. E não foi só isso. Aproveitando a onda das lives durante a pandemia, a revelação foi transmitida ao vivo pelas redes sociais. O chá de bebê se tornou um drive-thru. Os amigos passavam, entregavam as fraldas e ganhavam uma lembrancinha. Eu acredito que depende muito da forma como a gente leva o contexto. Eu encarei esse período como um período abençoado, independente da pandemia. Então eu me esforcei ao máximo para realizar todas as coisas da Clara, para guardar lembranças, para no futuro ela poder ver, independente de estar com máscara ou sem máscara, usando álcool ou sem álcool. Porque assim, a questão é a forma como você se prepara e encara. Então eu levo de uma forma positiva. Ela veio no ano que era para vir, no ano abençoado, apesar da pandemia. E celebrando. A gente está celebrando cada momento, até a chegada dela. Amor. Sentimento que a pandemia não levou. E quando chega o parto, então, aí é que ele transborda. As dores e as delícias desse momento estão no nosso tema de amanhã. Então, se 900, aí é o que... Passagem. Margais. E o que... Res